A CIDADE NO BRASIL 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 Nosso trabalho acontece durante o ano inteiro. Inicialmente, até o mês de junho, mais ou menos, a gente tem um trabalho mais light, só nós reunimos mais de espiritualização e coletando roupas entre amigos. Música Durante todo o ano nós fazemos essa parte de recolhimento, manutenção, lavagem, tudo, depois a montagem dos kits. Música A roupa é um item muito significativo nesse momento do Natal. Muitas pessoas usam para ir, na maioria das vezes, até para ir para a festa. É a roupa do Natal que ela vai usar. Então a alegria deles é muito grande. Música Conseguimos bastante doações e estamos fazendo kits até maiores que nos outros anos. Música Música Todos nós somos motivados por uma fé muito grande em Deus, motivados pela ação do Espírito de Deus, que é um Espírito de bondade, um Espírito realmente de amor. E Cristo deu esse testemunho muito bonito para todos nós, né? A própria cruz, quando morreu por nós, ressuscitou justamente dando esta prova grande de amor. Mas a caravana, certamente, ao longo desses 15 anos, foram muitos frutos. E frutos, muitas sementes plantadas, muitos frutos colhidos. E eles não vão só entregar cestas básicas, presentes, fazer um gesto concreto. Mas vão justamente para oferecer ao outro uma palavra amiga, estender a mão justamente para oferecer também ao outro, certamente um estímulo, uma motivação para que eles possam sobreviverem dignamente, como pessoa, como ser humano, feita a imagem e semelhança de Deus. Música Música Estou muito ansioso para começar, para atender as famílias. A emoção é muito grande poder ajudar. E não vejo a hora de chegar lá e entrar no sábado de manhã com tudo para fazer tudo aquilo que a gente preparou o ano todo. Eu estou muito ansiosa, muito, 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 muito. Eu estou esperando muito e mesmo assim eu tenho certeza que vai ser muito mais. Música Ui! Uai! Uai! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nós nunca fizemos aquela região do estado, é a 15ª caravana, mas a região de Martins, por ser um lugar muito distante, a tromba do elefante, nunca foi feita. Foi um desafio que foi posto na equipe para a gente fechar o estado inteiro, em termos de regiões a serem atendidas. É esse desafio logístico da distância, porque só a viagem daqui para lá, nós estamos estimando em cerca de 5 horas de viagem. É uma caravana diferente porque são 1.168 casas, então quando a gente aumenta a quantidade de residências, o trabalho também aumenta. O porquê de atendermos mais de 1.100 famílias esse ano? Porque eles encontraram região que eles, como ser humano e como caravaneiro, não tiveram a coragem de separar. Não, nós vamos atender só 1.000 casas e essas 168 casas a mais, nós não vamos atender porque não temos condição. Então, eles trouxeram a preocupação de irmãos, talvez tão pobres quanto as outras 1.000 famílias que eles tinham encontrado. A situação da seca, esse ano que é uma das maiores dos últimos, talvez, 20 anos, e eles disseram que a gente tinha que se esforçar para superar a barreira das 1.000 casas em virtude dessa pobreza existente nessa região tão carente do nosso estado. Talvez uma das mais pobres do nosso país, da região nordeste. Nós fizemos, nesse ano, seis viagens até Martins, que seria o ponto final e último, mais distante. E, em todas essas viagens, a preocupação é criar uma trilha, um mapa, que defina quais são as casas que nós vamos atender. Dentro de, são sempre trilhas fora de estrada, então não existe nenhum tipo de sinalização. Então, nós temos que criar esse mapa e ir desenhando esse mapa com a numeração das casas que nós vamos atender. Música 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 E aí, Seu Francisco, está aí operado? Tira os óculos Tira os óculos Olá, bom dia Podemos entrar? Licença Bom dia, Vinícius Graças a Deus Nós somos da Caravana Natal Feliz E quem mandou Foi nosso Senhor Jesus Cristo Mandou para a senhora Para a família de vocês Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não deixeis cair em invitação Mas entrai-nos do mal Amém Eu vejo o quanto nós somos abençoados E o quanto é importante essa palavra A oração é a alavanca do Espírito Então quando a gente se prepara No decorrer do ano Rezando, meditando a palavra de Jesus O evangelho Nós automaticamente estamos melhorando E nós em estarmos bem Poderamos prestar um serviço muito melhor Essa é a nossa missão É tanto que durante o decorrer do ano Nós fazemos 14 reuniões de espiritualização Para que a gente se sinta um pouco preparado Para ter o que oferecer E saber conversar com cada família daquela atendida Não é só em trazer, mas a palavra A palavra ajuda muito É uma palavra de força Que as vezes é só que as pessoas se necessitam Muita gente doente, a gente faz oração Ontem vivemos um episódio muito bonito Com o nosso amigo Padre Marcelo Que é caravaneiro também E ele fez uma oração de cura Uma residência em que um cidadão estava operado Então foi um momento muito bonito E expulsar e para longe dele Todo sofrimento espiritual e corporal E para nosso senhor não tem nada Que seja obstáculo Tudo a gente tem que apresentar a Deus Que ele resolve Nunca nós podemos perder a fé em Deus Jesus disse Tua fé te curou Tua fé te salvou 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 Música Que nunca tenha aparecido isso não, até o tempo que eu morei aqui agora nunca tenha aparecido isso não, foi uma visita muito boa para a gente, a gente nunca esperava isso, a palavra de Deus sempre é bem vinda em todo canto, o Natal agora vai continuar melhor ainda, uma visita de vocês aqui também. Música Nem todo mundo é assim né, tem gente que só se lembra da pessoa mesmo, não se lembra dos outros. Se não fosse desse, a gente estava aqui né, Natal? Música Eu espero que a gente faça essa reflexão, né, de Natal, e é muito bom ver que a senhora no Natal consegue reunir toda a sua família né. Assim na terra como no céu, o bom nosso de cada dia nos dai hoje, a senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e a pobre, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vejo nossos pecados, mas a fé que é a minha, a nossa igreja. Música Não teve nenhum carro com problema, todo mundo fazendo atendimento bacana, com o tempo. Vem embora na frente. A qualidade da equipe, você está tranquilo, até agora sem nada anormal, sem nenhuma complicação. Música As equipes todas estão, conseguiram já um know-how, assim, para que a gente pudesse fazer esse trabalho de uma maneira muito mais segura, muito mais tranquila e sem colocar ninguém em risco, em perigo, nenhum carro, nenhuma pessoa. Além disso, a gente tem também toda uma logística, né, para o atendimento. Antigamente, assim, a gente atendia menos casas, ontem foi possível cada carro atender 15 ou 16 casas, quer dizer, é um ritmo muito forte, mas a gente vai preparado, vai com alimentos dentro do carro. Música A gente aproveita também a solidariedade das próprias pessoas que a gente atende, que é muito, né, assim, ontem me ofereceram para tomar um banho, então a gente aproveita para ir no banheiro, para tomar uma água gelada. Música 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 Uma palavra hoje é solidariedade Emoção Jesus Amor, solidariedade Amor Caridade, solidariedade Humildade Dedicação, amor e trazer esperança para esse povo Surpresa Ação Amém, muita emoção Amor Ah, espero que seja ainda mais especial do que foi ontem Maravilhoso Se for parecido com o que aconteceu ontem, já é uma graça Será um dia de grandes emoções Hoje o dia vai ser espetacular É um espetáculo lá Música 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 Amor Amor Eu já tinha pego muito, é, trilha com muita lama de muita chuva que tinha dado, mas seco como essa, eu acho que a caravana nunca viu isso não, tá muito seco mesmo Música 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 Bom dia Um grande, um grande presente Música Ninguém nem esperava Eu não esperava uma emoção dessa, sabe Aí, só me agradecer a Deus Eu não esperava de maneira alguma Me pegar de surpresa Exemplo Exemplo Ô beleza Ô santidade Meu Deus Só nós mesmos Hoje Era de receber uma coisa dessa Ninguém se lembra de ninguém, né Só da família E vocês não Estão se lembrando das pessoas que vocês nem conhecem Vieram conhecer, saber a situação de cada um, né É muito bonito o que vocês estão fazendo Foi o pessoal de Jesus E Nossa Senhora que veio Visitar nós Eu trabalho de noite a dia, como se diz, no meu serviço Mas só Confiando nele Portanto Sem ele, ninguém sabe nada Nós morrer De hoje pra amanhã Morro, não precisa ser Nunca tinha pegado um A Deus querer um Natal Feliz que eu peguei Esse agora Eu nunca tinha pegado não Não me lembro Eu nunca tinha pegado Com 57 anos Nunca tinha pegado Uma surpresa dessa Boa Mandada por Deus A Caravana Natal Feliz Ela não é só para ajudar o próximo Ela também serve para acordar a sociedade Os governantes E a todos que nos cercam Da importância de fazer pelos mais humildes E eu noto muito o descaso dos governos que deveriam dar mais atenção Estão ajudando, precisariam dar mais atenção a esse povo Eu noto mais esse descaso E até um despreparo das instituições para lidar com a seca É gravíssima Nós vimos acompanhando o ano todo Que a primeira viagem nossa foi em junho Nós vimos acompanhando a piora, mês a mês Da condição de vida mesmo das pessoas Por vários projetos sociais que o governo tenha Falta uma coisa que é muito importante Que é a água Então esse é o grande papel da Caravana É acordar a sociedade Acordar os governantes Da importância De ajudar Os nossos irmãos mais humildes Nem é todo dia que lembra dele não Só lembra mais dele Quando está assim Muitas dificuldades É que vai lembrar dele Aí quando aparece assim Vocês assim Que fala dele Aí lembra mais A caravana deste ano tem esse grande diferencial De encontrarmos por aí pessoas Que estão praticamente sem nada Quase um ano sem chover Mas da mesma forma que não chove nessa região Nosso coração faz transbordar E chover graças abundantes na vida dessas pessoas Então precisamos ter essa consciência De que o pouco que nós fazemos Se todo mundo pudesse fazer isso Nós tínhamos uma outra civilização do amor Uma outra sociedade Que certamente iria ajudar A modificar essa realidade que nós estamos vivendo Hoje em dia aqui no nosso estado E em todo o Brasil praticamente O que nós estamos vivendo 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 Eu morei 40 e tantos anos lá em Natal e vocês vindo de Natal e encontraram aqui com minha família. Eu agradeço muito e a paz que vocês estão levando para o povo, que eles vejam o que vocês vão fazer. Eu agradeço muito e a paz que vocês vão fazer. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na redução dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Sem dúvida nenhuma, a caravana Natal Feliz nos faz realizar de um modo muito efetivo as grandes promessas de Jesus, que é que todos tenham vida e a tenham em abundância. Vamos fazer uma oração pela paz. Senhor Jesus Cristo, que disseram os vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei dos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-nos segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Jesus, Pai e Espírito Santo. Amém. Pai de Cristo, Feliz Natal aí pra vocês. Amém. 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 Em cada caso uma história, em cada lar uma missão. Tem cada braço um sentido de Deus, cada verdadeira comunhão. São anos de trabalho, de ajuda e doação. Em toda equipe há o sonho de fazer mais perigo E cada uma missão Conseguimos em cada trilha Com Jesus no coração Juntos somos uma família Com Maria em oração É a caravana Uma aventura de amor Pregando o Evangelho Levando a palavra do nosso Senhor É a caravana Vem anunciar A paz do mundo Que veio ao mundo para nos salvar É a caravana Em cada caso uma história Em cada lar uma missão Em cada abraço o sentimento da verdadeira comunhão São anos de trabalho De ajuda e doação Em toda equipe há o sonho de fazer mais pelo irmão Vou seguindo em cada trilha Com Jesus no coração Juntos somos uma família Com Maria em oração É a caravana É a caravana Uma aventura de amor Pregando o Senhor Pregando o Evangelho Pregando o Evangelho Levando a palavra do nosso Senhor É a caravana É a caravana Vem anunciar Vem anunciar A paz do menino Que veio ao mundo Para nos salvar Vem anunciar A paz do menino A paz do menino Que veio ao mundo Para nos salvar A paz do menino Que veio ao mundo Para nos salvar Não é preciso mais adormecer Pra sonhar com um anjo Descendo do céu Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz A alegria de Deus E a entrega direto Ao seu coração E com você vou sorrir e chorar Lado a lado vamos caminhar Quando de ajuda você precisa Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus De Deus De hoje em diante O seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo Que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo Ouve Sou um anjo Que o Senhor enviou pra você E quero parabenizar mais uma vez A caravana Dizer para eles o quanto eu sou feliz Como parco desta igreja Temos aqui como colaboradores Como pessoas realmente que evangelizam Que fazem com que a Santa Terezinha Cresça cada vez mais esse trabalho missionário A gente participa da caravana Foi com certeza A melhor experiência que eu poderia ter Que é o Natal Foi muito, muito, muito mais especial Obrigada por todos que fizeram parte desse momento Obrigada por todos que fizeram parte do Brasil Ainda também Com que a Ph 없어요 E você quer ''Noga a Siapa'' Achei anos vorher Achei anos Amém. 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 Amém.